E olha, dengue minha gente, infelizmente continua preocupando a região. Em Birigui, para combater o mosquito Aedes aegypti, um arrastão está sendo feito na cidade. Repórter Priscila Andrade está ao vivo, em Birigui, ao vivo, traz as informações. Priscila, bom dia para você. Quantas casas aí ao total serão vistoriadas nesse trabalho? Olá, Jéssica. No total serão 4.500 casas. Só que todo esse trabalho de arrastão não é feito de uma forma aleatória, nem motivada apenas por um motivo justo, que é de combater e controlar a dengue. Na verdade, nós estamos trazendo você aqui nesta sala, porque aqui é o Centro de Controle de Vetores Zoonoses, CCZ, CCZ de Birigui. E aqui ela também funciona como uma sala de situação, porque aqui quando se reúnem todos os departamentos da Secretaria Municipal de Saúde, é a partir daqui que se delimita, se define as ações de combate, como por exemplo o arrastão, que a gente acompanhou aqui em Birigui, que chega a reunir 40 agentes que vão de casa em casa, vão se apresentando para que faça aí uma investigação, uma vistoria das casas e identificar e eliminar os criadores do mosquito da dengue, que transmite dengue, zika, chikungunha. Tudo isso, o controle e o CCZ, ele se baseia em dois indicadores. Indicadores de casos em seres humanos e também do índice de infestação lavral. A gente vai conversar com o Marco Sanches, ele que é aqui do departamento, vai explicar para a gente. No ano passado, Birigui carregou com rédeas curtas essa situação, as doenças, a dengue. Só que virou o ano e a gente já contabilizou mais de 8 mil casos, quase 8 mil casos confirmados e 8 mortes. Por que isso aconteceu? Exatamente, porque nós tivemos aqui no município de Birigui a introdução, assim como todo o estado de São Paulo, a introdução do herbovírus solutipo 2. Então, é um arbovírus, é um vírus novo de dengue que nós temos e que não circulava na nossa região. Agora, ele passou a circular desde janeiro. Então, todos os municípios, não só Birigui, como todos os municípios, sofrem com essa situação, porque nós temos uma população muito suscetível. E devido a isso, então, essa sala técnica se reúne e a gente monta as ações, as ações de prevenção e controle. Como o Ministério pediu para que a gente antecipasse as ações do período das chuvas de novembro, então, já estamos fazendo ação de prevenção e estamos na região sul da cidade, que vocês acompanharam, nós estamos com 40 agentes fazendo atividade de controle e prevenção dos criadores do mosquito transmissor da dengue para evitar a epidemia no município de Birigui. Pois, muito bem, obrigada pela entrevista. Lembrando que a equipe tem 15 dias para concluir toda essa visitação e só para quem mora na zona sul de Birigui. Então, atenda os agentes, eles estão uniformizados, com crachá, inclusive eles podem repassar o telefone do departamento para que a pessoa liga e se certifique quem está batendo a sua porta. Importante lembrar que tudo isso, todos esses dados servem para depois que o departamento utilize de índice para combater e aí seguir com a recomendação. Jéssica? A gente fica batendo o martelo nesse assunto, Priscila, até porque o número de recusas aqui na região é muito grande, os agentes estão tentando fazer o trabalho de prevenção, mas muitas vezes aí são barrados pela própria população e isso não pode acontecer. A gente tem que se conscientizar, né, Priscila, e fazer a nossa parte. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.